Música Cuidado com a saúde e prevenção são os principais objetivos da campanha Fique Sabendo em Jacarei. Por meio desta campanha, a Secretaria de Saúde disponibiliza testes rápidos que podem detectar as doenças sexualmente transmissíveis, conhecidas como DSTs. A repórter Mara da Mata é quem nos traz mais detalhes dessa campanha. Fique Sabendo é o nome de uma campanha da Secretaria de Saúde que disponibiliza nas unidades testes rápidos para detectar se a pessoa tem a DST ou não. As DSTs são as doenças sexualmente transmissíveis como HIV, sífilis e hepatite B e C. O objetivo da campanha é conscientizar sobre a importância do teste e sobre a identificação se a pessoa tem a DST ou não. O teste é realizado com a coleta de uma pequena amostra de sangue e o resultado sai em cerca de 30 minutos. O teste é bem rápido. Este teste é gratuito e é disponível em todas as unidades de saúde aqui de Jacarei, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 15 horas da tarde. Para saber onde realizar esses testes rápidos, basta procurar uma unidade de saúde e conferir a lista completa com todas as unidades que oferecem o teste no site da Prefeitura de Jacarei. No jacarei.sp.gov.br. Fique atento, faça o teste e previna-se. Maiara da Mata para a TV Câmara Jacarei, a TV pública da cidade. E a nossa reportagem esteve no bairro Jardim do Marquês para conversar com os moradores que há anos vêm lutando pela regularização do bairro. A empresa responsável pela execução do loteamento não concluiu as obras de infraestrutura, asfalto, iluminação e redes coletoras da água e da chuva de esgoto. Aliás, da água e também do esgoto. Vamos conferir então essa reportagem. 2017 está sendo um ano com muitos problemas causados pelas fortes chuvas nesses primeiros meses. Diversos bairros estão passando por dificuldades, principalmente por conta de vias intransitáveis. Na região leste de Jacarei, o bairro Jardim do Marquês, que já sofre todos os dias pela falta de infraestrutura, causado pela ausência da regularização, vem enfrentando um problema maior ainda. A difícil locomoção pelas ruas. Aqui não tem nada. Aqui quando chove é barro, quando faz sol é poeira. E tem rua aí que o carro não anda. Caminhão de lixo mesmo, para pegar lixo, estou pegando tudo a pé, turma. Caminhão não entra na rua. Está bem complicado. A gente está esperando esse asfalto já faz tempo. É um bairro bom porque é próximo ao centro, mas tem toda essa dificuldade. Visitamos diversas ruas pelo bairro. E ficamos assustados ao encontrar algumas com buracos de até 3 metros de profundidade. Para o senhor Jarbas, que precisa das muletas para se movimentar, sua vida está toda parada. Já que ele fica ilhado na sua residência, sem poder sequer retirar o carro para sair. Para mim é difícil. Não consigo andar, ando de moleta, não enxergo. Eu tenho o carro aqui. O carro só para enfeitar caralho. Como que eu vou sair aqui? Se eu sair aqui, vou quebrar o carro, vou cair no buraco, machucar. E eu sei lá, eu não sei o que eu faço mais. Preciso do carro para fazer uma compra. Se eu ligar para o carro para vir buscar ele, ele não pode vir, porque se ele vir aqui não sai. Então eu estou na situação aí. E não é só eu, é todo mundo aqui da rua. Em 2016, uma reunião entre os moradores, os responsáveis pelo loteamento, e a prefeitura, foi proposto e assinado diversas ações para as melhorias no bairro. Mas isso ainda não aconteceu. Asfalto é a maior reivindicação da comunidade em diversas casas. A palavra asfalto está pintada pelos muros como cobrança. Enquanto o asfalto não chega, o Marcos, que é morador da Rua 8, uma das mais afetadas, precisa da colaboração do vizinho para estacionar seu carro. A gente sabe que essa rua está intransitável. Como eu moro aqui, mudei aqui para cá há pouco tempo, na minha casa não dá para entrar. O meu carro tem que passar pela rua de trás e deixar no terreno do vizinho de trás, que é o meu carro, que é porque não dá para me acessar a minha casa pela rua da frente, pela minha rua, a qual a prefeitura não descobre imposto, a qual eu pago o terreno, pago o meu lote tudo direitinho, tudo em dia. A gente liga para a incorporadora que vendeu o lote, fala que não tem obrigação, fala que é obrigação da prefeitura. A prefeitura fala que é a incorporadora que tem que asfaltar e fica em jogo de empurra. Um empurra para o outro. Agora, o assalto aqui é constante. A viatura da polícia não tem condição muito de acessar aqui, porque as ruas estão todas buracadas. Até mesmo há mais ou menos 15 dias, uma viatura da polícia ficou presa aí num buraco também. Tivemos que juntar os moradores também para atirar, porque estava intransitável. Não tem desculpa para não saber quais são as principais discussões em pauta na Câmara de Jacareí. Isso porque desde 2014, o site do Legislativo Municipal disponibiliza uma ferramenta de participação popular que permite o esclarecimento de todos os projetos em tramitação na Câmara. E não é apenas conhecer pela internet, as pessoas também podem votar. Conheça mais detalhes na reportagem a seguir. O site da Câmara de Jacareí disponibiliza uma ferramenta que foi pensada para a população. O Vota Cidadão permite que as pessoas possam acessar os projetos em tramitação na Câmara e votar favoráveis ou contrários. Primeiro, é você abrir os processos que estão em tramitação na Câmara para quem quiser acompanhar. Então, não tem mais isso de, ah, mas eu não sei o que diz tal projeto. Porque por meio do Vota Cidadão, a pessoa tem acesso à íntegra dos projetos e aí, ao ler e acompanhar aquilo que está sendo dito ali no projeto, ela consegue ter uma ideia do que esse projeto trata e a partir dessa ideia, ela consegue se manifestar. Fred chama atenção para que as pessoas se apropriem cada vez mais da ferramenta e conheça o teor dos projetos que são de interesse público. Então, eu acredito que por ser da população, poderia haver uma maior participação. Já há uma participação interessante, desde que ele foi implementado, ali mais ou menos no final de 2014. De lá para cá, é uma participação crescente da população, mas a gente sempre tem o desejo de que a população participe cada vez mais. Afinal, é uma ferramenta que é interessante e útil para que a população se manifeste em relação ao que se passa aqui no Legislativo. Os projetos disponíveis para visualização no Vota Cidadão recebem o parecer jurídico e favorável das comissões para que estejam aptos a serem apreciados pelos vereadores nas sessões ordinárias. A internet é, na minha opinião, o principal canal entre a população e uma casa pública, uma casa política, como a Câmara Municipal de Jacareí, por exemplo. Então, a pessoa, se ela não consegue acompanhar aqui em loco, vir até a Câmara, às vezes não é possível por conta do horário ou o deslocamento complica isso, hoje, na palma da nossa mão, a gente consegue acompanhar, a gente consegue se manifestar, a gente consegue se dizer contrário ou favorável ao que está se passando por aqui. Então, hoje, a gente, como cidadão, como população, a gente já não tem mais nenhuma desculpa em relação à nossa participação nos procedimentos públicos e políticos do nosso município. Fica aqui o convite, então, para toda a população poder participar, porque é importante a sua participação. E termina aqui essa edição do Notícias de Jacareí. Todas as reportagens estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico youtube.com.br tvcâmarajacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br tvcâmarajacareí. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri